Mudando um pouquinho de assunto, a frente fria que está chegando em boa parte do país não é motivo para desanimar nesse fim de semana. A nossa repórter Camila Pavão preparou uma série de dicas para quem quer curtir um cineminha. Acompanhe. Nesta semana tem grandes estreias no cinema. Quem é fã de terror não pode perder o filme Fale Comigo, feito pelos youtubers irmãos Danny e Michael Philippou. O longa já está sendo elogiado pela crítica e por grandes diretores como Steven Spielberg, Jordan Peele, Ari Aster e George Miller. O filme conta a história de um grupo de amigos que descobre uma mão embalsamada que lhes permite conjurar espíritos. Viciado em emoção, um deles vai longe demais e abre um portal para o mundo espiritual. Os efeitos visuais práticos são assustadores e angustiantes, proporcionando poucos sustos, mas muita tensão. Para quem ama um terror psicológico, vale a pena conferir. Quem ama uma boa trágica comédia brasileira tem que assistir o filme Vai Ter Troco. A história foca em Tonha e Zildete, que trabalham há anos como empregadas domésticas para uma família rica. Porém, elas estão há meses sem receber o salário e percebendo que enquanto os patrões alegam estar falidos, eles esbanjam dinheiro em festas e jantares de alto nível. Então elas decidem cobrar o pagamento de uma forma nada convencional. Para resolver essa situação, elas contam com a ajuda de Nivaldo, o motorista faz tudo da casa, e é aí que a confusão começa. O elenco conta com os atores Marcos Veras, Evelyn Castro, Nanny People, Mia Mello e a participação especial do cantor Falcão e da cantora Ludmilla. Quem estava sentindo falta de um filme de super-herói vai poder matar a saudade no filme Besouro Azul, personagem das HQs da DC Comics. A trama conta a história de Raimer Edges, vivido pelo ator Xolo Mariduenha, que adquire poderes e habilidades após um escaravelho alienígena grudar em sua coluna, trazendo uma armadura na cor azul que tem uma resistência muito forte e super-poderosa que é chamado de Besouro Azul. As habilidades e poderes são dados pelo escaravelho e podem ser usados por ele a hora que ele quiser e também através da vontade do próprio originador dos poderes. Bruna Marquezine está no filme e interpreta Jenny, parceira de Regis, nas aventuras para descobrir como ser um verdadeiro super-herói. O filme conta ainda com Susan Sarandon na pele da antagonista Victoria Cord e já está sendo muito elogiado pela crítica, já que Bruna Marquezine se saiu muito bem no papel. O longa também faz uma grande homenagem à cultura mexicana e vai agradar quem viveu na década de 90 e assistiu aí seriados e novelas mexicanas. Comédia, ação e drama na dose certa representa bem esse filme. Eu tô no espaço!